Fabrício 5080, o Paraibano estourado Que pena, que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Eu lembro quando a gente se conheceu, não tinha casa, fazenda nem dinheiro Eu pedi pros seus pais pra casar com você, ele falou que não aceitava vaqueiro Vem, 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 vem pro seu vaqueiro Olha que vem, vem, relógio o dia inteiro Júlio da Pé! Se tem um sábio, vem! Aí! Pert.pert.std, com edição do caminhão Amanheceu e eu sozinho aqui numa saudade da morena Coração doeu, mandei mensagem e eu te amo, respondeu que pena Olha que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Olha que eu lembro que a gente se conheceu, não tinha casa, fazenda nem dinheiro Eu pedi pros seus pais pra casar com você, ele falou que não aceitava vaqueiro Vem, 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 vem pro seu vaqueiro Olha que vem, 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 e vem fazer amor o dia inteiro Olha que vem, 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 vem pro seu vaqueiro Olha que vem, vem, fazer amor o dia inteiro E pena mesmo E tem história de amor Que acaba existindo amor No nosso caso foi assim Tive que se ver sem mim E fora do comum, você nasceu pra mim O nosso amor não vai ter fim E fora do comum, isso não é o fim E não é o amor que vem Então vem cá, amor, me prende em você Então vem cá, fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal, não existe, existe não Olha que vem, então vem cá, amor Me prende em você Então vem cá, amor Do jeito que só tu, 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 tu sabe fazer Existe, é tão surreal, não existe, não existe não, menino Pode comprar mais coisa de partitura que o metal vai trabalhar E tem história de amor Que acaba existindo amor ruim, né? No nosso caso foi assim E tive que se ver sem mim Olha que fora do comum, você nasceu pra mim O nosso amor não vai ter fim E fora do comum, isso não é o fim E nunca mais se deixou ir Então vem cá, amor, me prende em você Então vem cá, fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal, não existe, não existe Vem cá, me prende, me prende em você Então vem cá, fazer amor do jeito que só tu, tu, tu sabe fazer Não existe, é tão surreal, não existe, não existe Prepara o pico, vai Direta da edição do Terezinho Se achando é real E Guilherme Empurra a porra dessa banda Chinas do mês Nossa senhora mora aqui Então vem cá, amor, vem pra mim Se para, menino Se é a guitarra do Tiago, vai Para, avião Atenção, menina Saiu da sala que o tio chegou É na pegada da banda do comandante, caralho Vai, vai, vai Olha mais um fim de semana, a gente tá no meio do mundo Sou tu na bagaceira, cem por cento vagabundo Tô vivo, tô vivo, dançando com o lindo O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo Fim de semana, a gente tá no meio do mundo Sou tu na bagaceira, cem por cento vagabundo Tô vivo, tô vivo, dançando O carro é do Pedro Ferro e quem dirige é meu amigo A gente sai é Seu trabalho é Fiquei solteiro pra Meu amigo Elvis Ferreira Vamos junto, hein? A gente sai é pra Seu trabalho é Fiquei solteiro A parte que o PF gosta é aqui, ó Fabrício 5080 O Paraibano estourado É assim, campeão Abre, abre, abre o porta-malas Canjanião China CD Vamos acabar essas paletas dos sacos do meu pé Acabar essa vara dos trampões Para a pegada da banda do comandante Júlio da Pé Alô, China CD Metabolão Olha mais o fim de semana A gente tá no meio do mundo Sou tu na bagaceira, cem por cento vagabundo Tô vivo, tô vivo Dançando com o lindo Porra, ai Olha mais o fim de semana A gente tá no meio do mundo Sou tu na bagaceira Meu amigo Matias Giseira Metal O que é forró nordeste, tá em tudo A gente sai é Chanta, chanta, fotografia Bate uma fotinha aí, vai É pra A vida é minha Eu não quero nem saber A gente sai Pra beber Seu papai, né Fiquei solteiro Foi assim do acorde do estilo Abre, abre, abre o porta-malas Olha que abre, abre, abre o porta-malas A gente vem e dança mesmo com a mulherada Abre, 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 abre o porta-malas Você achou de avião, menino? Vai O céu tinha o prédio pit e vai rasgar Ah, deixa essa boneca passar meu favor Deixa isso tudo e vem brincar de amor De amor, de amor De amor Ah, meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho, vive sem ninguém Fabrício, tem 50 e tenta O paraimano estourado Como é que tu adora? Ah, menina pura como a flor Ah, ah, ah Sua boneca vai quebrar Ah, ah, ah Mas viverá o nosso amor Olha que deixa essa boneca passar meu favor Preciso tudo e vem brincar Meu amor Meu amigo, é a bênção gostosa De amor Ah, 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 ah Meu bem Olha que lembre-se que letra pequena Que tão sozinho, vive sem ninguém Menina linda, eu te adoro Ah, ah Como é que tu adora? Ah, ah, ah Sua boneca vai quebrar Cedré Ah, ah, ah Mas viverá A serra do moreno barraca Você bem sabe Eu não lhe prometi o mar de rosas Nem sempre o som brilha Também há dias em que a chuva cai E se você quer partir pra viver Por viver sem a mão Não tenho culpa Eu não lhe prometi o mar de rosas Olha a promessa que eu fiz Foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse O quanto eu te quero O quanto eu sou sincero Mas se eu falasse talvez Ou menos uma vez Que o mundo inteiro vai ser os pés Equipe, bicho do mato com a gente Olha os bichos do mato aí, menino Bicho da CD E não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Eu não lhe prometi o mar de rosas Sempre o som brilha Também há dias em que a chuva cai Rigo, pô, pô, pô Você bem sabe Eu não lhe prometi o mar de rosas Ah, nossa, Deus Nem sempre o som brilha Também há dias em que a chuva cai Bora, bora E não acender, vai Porra, menino Fora, pé do pé Rita, ra, ra, uma gata Muito linda, mulher Não tá pra tocar Minha amizade Não para comigo Sou apaixonado Não há mais do que vou fazer Olha nos olhos dela Dona Ferezinha O quê? Porque Quero Quero você, quero Quero você Pega essa menina Pega essa menina Vivo de ouro Vamos organizar essa putaria Pedala um, meia, sete no metrônomo Joga a mão pra cima e diz Fica, avião Fica, avião Fica, avião Perdeu, playboy Porra, é hora dele, né, velho Não, olha É nossa hora Vem pra cá, vem, vem O som Fica assim, vem assim mesmo O solo que voltou Daquele canto que eu guardei É, 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 posso ficar Bora Um, dois, três E agora Quero Vai Enfim Que é Caralho Ok Olha a pegada JPS Eu tô aqui, viu Oi, eu vou te ver Te levar pro meu Aprender O que fazer Se deixar ele canta Olha se fica É muito bom E é fácil de aprender Eu duvido Segurar esse copo aí Deus é mais Quero vir, quero vir, quero vir Acalma E fica, e fica Deus é mais Amarrado Agora e fica E fica E fica Eu disse que eu não tava com brincadeira Bicó Pedro Bela Pedro Bela China CD Abel Daí Avisa, dirigir A Cigar 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 De jeito Te levar Pro meu A Cigar Te fazer E fica E fica Até o dia Olha se Fim E é fácil De aprender Atenção menina Daquele jeito que o Abel quer ver como é que tá isso aí Agora enfim Vai Joyce Esse baixo é Vs, né? E fica E fica J.S. Aventa aqui o Centro de Fio, vamos Vai E fica Se achando de avião em Santa Terezinha Juntada Vai Diretamente da Ásia Coreia, ataca no pico nisso Nada está perdido que o Comandante tá aqui, Forra Nordeste O Gato bebe leite Meu pai toma chá O voo só no azeite E eu Tem que tá gelada Tem que tá Olha por isso é que eu só tô no valor a gelada Tem Pitú É não, Jéssica Jéssica de Itabira Tá mais Pitú, neném Chegou aí Obrigado, seu Pés A onça bebe água Meu amigo Matias Sou passando com o Moran Que eu já tô doidão de Vem, vem, toma fé Eu disse, eu disse Por isso é que eu tô doido, só de toma fé Vem, vem, toma fé Alô meu patrão, Nelson, meu amigo Eu posso ir embora Joga a mão pra cima e diz Fica, avião Fica, avião Até eu quero me descer direito agora Um, dois, três Ritú, tá ligada É sensação, a nova dança na reunião Tem minha bonita e vai descendo até o chão É dada na batera, vai tocando o marabala Fica, avião Ride, kick, 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 kickdown Ritú, tá ligada É sensação, a nova dança na reunião Tem minha bonita e vai descendo até o chão É dada na batera, vai tocando Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Música Vai lá pedála na madeira vai tocando marabá Vem, e vem, e vem Vem me aboní vai Baila que xã 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 xão Xã 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 Imetadeira E aí De não Fiquei o negro Fiquei o terror aí Oi, oi Ali É Lirnaldo na sanfona 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 A noite tava pedindo Deus que ela me queira quando ela sorriu pra mim É Lirnaldo na sanfona 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 O comandante tá passando, olha o bebê, tu grava mais Fiquei sabendo que a galera endoidou E não quer ir embora, joga o braço e grita Santa Terezinha, vai! Santa Terezinha, vai! Santa Terezinha, vai! Que show maravilhoso, meu povo! Pé do pé do meu raquel! Foi no vasinho, pera de estrada, eu não fui E foi ali, foi ali Isso é mágica, hein? Eu tô a besta! Fui lá, chamei pra dançar, porra, pensa, bichinha cheirosa que só Pensa do nada, a briga começou, nada levado embora, meu amor Oh! Oh, 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 oh E? Foi! Foi! No risco! Foi! 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 Sai correndo com medo de derramar O bicho bruto é homem que derramar Sai correndo com medo de 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 derramar O bicho bruto é homem que derramar Sai correndo com medo de derramar O bicho bruto é homem que 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 derramar Minha raqueira é homem que derramar Minha raqueira é bom demais Eu e você dançando a noite toda Eu pedi de um no teu beijo O bicho bruto é homem que derramar O bicho bruto é homem que derramar O bicho bruto é homem que derramar Não precisa negar Não precisa negar O bicho bruto é homem que derramar O bicho bruto é homem que derramar O bicho bruto é homem que derramar Olha se tu tá me querendo Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Tu tá me querendo Vamos fazer amor Olha se tu tá me... Dá uma patrô cheira aí A cama pega, pô Tá pegando fogo, velho Vai Santa Teresia Alô, tô no bar Chegou já, tô aqui batendo um bar Do mesmo ar Alô Quem é avião Zer e Santa Teresia Ti, ti Olha o que tá lendo, Davi Hoje convidei alguns amigos pra beber Mas aqui a pouco Só vai dar eu e você Não fique preocupada nem nada Eu não vou demorar Eu não vou te deixar abandonada Vale a pena me esperar A gente amar Aonde? Comendo água Alô, tô no mar Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Daqui a pouco a pouco Alô, tô no mar Alô, tô no mar Tô de batendo Tô de batendo Comendo ar Alô, tô no mar Impressão Santa Terezinha, meu amigo Arnaldo Cedense, que bom lhe ver aqui meu patrão Bora, meu! Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer Em caso do agulha Meu amor, esse amor de casas para a sua cabeça É assim Esse fruto de si, no que surpresa ele nos preparou Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas Estava assim Arnaldo Cedense O alô você que tá com seu paredão Tá com a sua caixinha de som Tamo junto, viu? Isso é DK com toa e porrozinho de teclado ao rio Totalmente modificado Bora, meu parceiro Fabrício Um pouco do Nordeste Viagem já e divulgações Mais um fim de semana se aproxima A mensagem chegou perguntando onde é o rolê Vai ser vaquejada lá no sítio O paredão ligado até o dia amanhecer Bora que eu tô pronto, bora aproveitar E a noite promete, a missão não é falhar Hoje eu tô solteiro, não vou perdoar ninguém Tenha condição, vou pegar você também É sucesso, sfera do piseiro Lá no repertório, DK contou Bora revoar, bora revoar Essa é a pancada Mais um fim de semana se aproxima A mensagem chegou perguntando onde é o rolê Vai ser vaquejada lá no sítio O paredão ligado até o dia amanhecer Bora que eu tô pronto, bora aproveitar E a noite promete, a missão não é falhar Hoje eu tô solteiro, não vou perdoar ninguém Tenha condição, vou pegar você também Bora revoar, bora revoar A galera do YouTube das plataformas digitais Tamo junto Bora passar o som, seu Luiz Puxa, vim Ô, porra, você Você que quer dançar, porra, chega pra cá, vim Porra, Luiz Puxa, vim Ô, Matheusinho Ô, meu moral, vim Oi, porra Ô, meu parceiro, vim Beijo, vou demoral, hein Eu tô passando o som Música Ô, com feitiçalizam Puxa, vim Vou redor electricam O rodumim Puxa, vim Música E isso, e aí, chama no voo Puxa, e aí, chama no voo Música Oh, só fodeiro que a metade Música É mais um medo assim, Matãozinho, aí Forró do mi Puxa seu do mi Estourou no forró Chama no voo Puxa seu do mi Música Vai começar Esculpa a baçada Vai tomar aquela dose pura Quando você diz que me quer Meu coração chora de dúvidas Me dói o coração em saber Que tem outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Música Quem ama quer estar sempre perto Quem quer mais de tudo pra dar certo Dar certo Música Essa sua indecisão Fazendo meu coração Que já se entregou Música Aí você tá exigindo a minha visão Além do alcance Do meu pensamento Será que no momento Sente mesmo Quem ama quer estar sempre perto Quem quer mais de tudo Quem quer mais de tudo Santa Terezinha Vem com o paladão de peito Se era pra ser assim Então por que cuidou Tomei de mim Me ser Me chamou Me perdiçou Diz que me Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou Tomei de mim Me ser Me perdiçou Diz que me Mais pé perto Do quem gravou Fracos E avião Escuta o seu letrinho Gira o seu bem Vem Por que você tá fazendo isso comigo? Estou a ponto de enlouquecer Nada que eu faço dá certo contigo É sofrido demais Acho que eu vou morrer Cê forró! Música Essa queria pelo menos uma chance Uma maneira de poder dizer Só um pouquinho já Música 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 Independente do que aconteça Eu sempre vou te querer mais Só tenho medo que desapareça E nunca mais tenha paz E nunca mais tenha paz Meu coração é sincero Eu te amo Eu te quero jamais se esqueça Não vai encontrar alguém Como eu Você sabe todas Eu sou filha Tia Eu sou filha Também se esqueça Não vai encontrar alguém Música Nós dois Nós temos um Acreditar Depois A gente tiver junto Só as coisas boas Uma aqui Música Depois Depois A gente tiver junto Só as coisas boas Vão ficar Vem! Vem! Vamos sair Você não sai do meu pensamento Música Me escurei tanto por esse Tá tomando cura, hein? Música Ô, mulher invocada! Tá bom? Mas se cansou Santa Terezinha vai cantar Um! Tô! 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 Alô, Jéssica de Itapira! Jéssica! Agora que sai do meu, por favor Ei, 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 ei Esse, é o Terejinha e Terejinha E não tem o tempo Pra ficar com você Agora que sai E quando vai precisar Veja Suando sem saber se vai dizer Se ouve Oh, não Oh, não Beja a minha mãos Soando sem saber se vai dizer Pega esse lito, arranca a tampa e toma o comandante Pega esse lito, arranca a tampa e toma o comandante